A administração de insolvência da Espírito Santo Financial Group pede a anulação da separação do antigo BES em dois bancos. A gestão nomeada pelo Tribunal do Luxemburgo colocou uma ação judicial onde acusa o Banco de Portugal de ter contribuído para a queda do BES. De acordo com o Diário Económico de hoje, o objetivo será a fundamentar no futuro um pedido de indemnização ao Estado português e ao regulador. Recordo que a Espírito Santo Financial Group era a principal acionista do BES, com 20% do banco, e que desde outubro do ano passado está entregue a uma advogada luxemburguesa que administra a insolvência do Financial Group.